Música Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos dando uma olhada aqui no mapa, porque hoje... Pô, me misturei tudo aqui, mas eu queria falar... Tô aqui em Hobbitown, era só isso que eu queria dizer Eu viajei aqui pra Hobbitown e hoje eu vou mostrar pra vocês um personagem bem maneiro Que ele fica aqui no cantinho, ó No cantinho é o Tom Bombadilho Tom Bombadilho com... sei o que, camarada Com o TGHT que só bota avermelhada Tinha uma parada assim? Nesse naipe? Tinha que eu tô lembrando Vamos lá Vamos seguir até lá E comprar esse personagem e ver O que ele pode ajudar a gente O que ele é capaz Qual o seu... Qual o apito que ele toca, né, mano? Todas essas fitas aí Vamos lá, vamos seguindo aqui o caminho Eu acho que eu tô dando uma volta desnecessária aqui Ó lá, o Sam já desapareceu aqui Deixa eu olhar no mapa Eu vou dar uma mó voltona Se eu fosse por aqui não era mais rápido? Ah, bom Vamos seguir aqui O que o jogo tá mandando, né? Mudou até a musiquinha já Eu vou chegar aqui quase em Bri Ah não, aqui é a casa do Tom Bombadilho já Não, aqui é só a balsa Tá aí Como é que eu passo pro lado de lá? Manda a balsa aí Ah, molecote Ah, então é assim que é, né? Firmeza Tem muita coisa pra explorar no mapa aqui Que eu nem vi ainda Agora, eu tenho certeza que eu tô dando mó volta Oh, mano, eu tô em Bri já Eu tô dando mó volta autônomo aqui Nem precisava Enfim Vamos lá, pelo menos eu vou conhecer no mapa aqui Tom Bombadil O Tom Bombadil nem aparece no... No Senhor dos Anéis, né? Por que que ele tá aqui? O Hagadast também Só é tipo meio... Citado meio por cima Enfim Olha que rolê, velho Tá aqui Tom Bombadil Custa 125 mil Vamos comprar Eu acho que o Tom Bombadil Deixa eu olhar aqui Ele por ser um personagem Na história diz que ele é fortão e grandão e tal Ah, ele pode cultivar igual o Sam, ó Tapar Eu acho que ele é forte igual o Sauron, velho Olha o Murro aqui no Sauron Eu quero saber se ele consegue interagir com aquelas placas de puxar, né? Bem da hora, olha aí O personagem do Tom Bombadil Pra você curtir altas aventuras com ele Vou usar ele aí no decorrer do jogo A gente vai descobrindo Qual é o... O limite dos poderes dele, né? A gente vai descobrindo uns poucos aí Porque diferente do Hobbit Esse aqui não tem a descrição dos poderes, né? O que dá pra saber é que ele pode usar a pá, né? Porque ele tem a pá ali na mão Então ele tem ali o mesmo poder do Sam De cultivar as coisas E o que mais ele faz A gente descobre depois Beleza? Esse foi o vídeo aí Mostrando personagens do jogo Lego Senhor dos Anéis Espero que você tenha gostado Deixa um comentário aí Pra eu saber o que você achou É... Se você ainda não é inscrito no canal Conheço desde o Atari aí Mais de dois mil vídeos Pra você Com cada detalhe Do seu jogo favorito De Lego E ainda tem outros jogos lá também Conheça Se gostar Se inscreva Se não gostar Não precisa Veste a calça E vai embora Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau